Amigos do Portal do ICJ, estamos aqui durante o seminário ministrado pelo Thiago Bodão aqui na Clis Gold Team. Estamos aqui com os sócios dessa academia que tem uma estrutura fantástica, o Clis e o André. Clis, prazer conversar com você, André, igualmente. Prazer é nosso. Vamos conversar conversando. Clis, que você comentasse como que é, qual é a dificuldade de montar uma estrutura como essa aqui no interior de São Paulo? Olha, quando a gente pensou em montar essa estrutura, a gente não queria montar uma estrutura média, a gente queria montar uma estrutura realmente grande pra atender isso daqui, tá? Que é o boom que o MMA tá dando. São 700 metros quadrados, tem a parte de musculação completa lá embaixo, tatame de 180 metros quadrados, mais octagon, tamanho oficial, parede emborrachada. Que o MMA tá crescendo muito. E aí a gente não consegue fazer isso sozinho, tem que fazer isso com parceirinha, com o André, que é meu sócio, é meu aluno, também é meu graduado. E isso facilita muito esse trabalho. André, gostaria de comentar, sinceramente, qual que é a satisfação? Como é ser sócio num empreendimento com um projeto tão grande? Então, como o Cristiano disse, tem há algum tempo já esse boom do MMA. A gente já inserido nesse contexto, acreditou muito nesse projeto, entrou com os dois pés no projeto e tá crescendo junto. A gente tá aproveitando essa gama de pessoas que o MMA tá pegando e tá crescendo junto aí. Graças a Deus o negócio tá dando muito certo. Nós estamos numa estrutura muito boa, né? No que se refere à parte de luta, não existe estrutura igual a essa na região. Então, a gente investiu bastante com a intenção de realmente pegar essa onda do MMA. E que é uma onda legal, porque aumenta a autoestima, mexe bastante com o bem-estar das pessoas. E isso daí é uma satisfação muito grande pra gente. Cris e André, eu quero agradecer a vocês por abrindo as portas da academia, por fazer a cobertura desse seminário administrado pelo Tiago Badão. Então, muito obrigado e parabéns pela estrutura, tá maravilhosa mesmo. Obrigado, nós. É muito importante vocês da mídia também cobrindo isso aí. Amanhã no evento os meninos também vão lutar, tem dois meninos meus que vão lutar. E tudo vai dar certo, graças a Deus. Valeu, André. A gente que agradece pela abertura que vocês estão dando pra gente aí. A gente é posta muito no esporte, tem os atletas que vão lutar amanhã, tem outros atletas que a gente tem aqui que vão lutar em outros eventos. Então, a gente agradece e espera outras vezes contar com vocês aí pra essa abertura, pra gente divulgar o nosso negócio. Obrigadão, galera. Obrigado. 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 Obrigado.